Médicos estrangeiros que vieram trabalhar no Brasil estão recebendo o registro CRM provisório e com isto vão poder clinicar nos mais diferentes estados brasileiros. 19 só no Piauí vão trabalhar como intercambista, uma outra natureza de atuação, que permite inclusive a dispensa do revalida. Os médicos que vieram para o Piauí ainda esta semana deverão receber o CRM piauiense e aí poderão começar a trabalhar no interior. O médico intercambista é aquele de cúnio cultural, que ele chega do seu país de origem, em outro país, para se adaptar, para se formar, fazer uma especialização, continuar seus estudos. Tanto é que o médico intercambista, os cubanos nossos aqui, terão um preceptor, terão um professor para orientá-los. Ficarão destinados a determinado território, por exemplo, quem for para alto será médico só em altos. Quem for para Piripiri será médico só em Piripiri. Não pode clinicar nem em Petro II, nem em Parnaíba, nem em Batalha, ele é regional. Então, esse médico vem como cúnio cultural. Por isso é que facilitou agora a inscrição para o CRM. Então, vamos lá.